Olá, vai ser aqui neste hotel que vai decorrer o Workshop Marketing Digital 360 no Funchal, no 4 Views, monumental. É aqui que, numa formação de um dia de 7 horas, vamos ver como construir uma estratégia de marketing digital, ver as várias vertentes de marketing digital, desde o site, desde o Google Marketing, Facebook e redes sociais, como fazer publicidade eficiente, produção de conteúdos, e-mail marketing, o novo elemento geral de proteção de dados, e como integrar todas estas ferramentas, ou estas táticas, para conseguir obter mais resultados online. Veja mais informações no link disponível no vídeo.